Hello pessoal e sejam bem-vindos a um dia da minha vida. Começo o dia com muita preguiça e logo no telefone. É um hábito péssimo que eu tenho. E depois ganho coragem para sair da cama e vou logo para a casa de banho para começar a minha rotina. Começo por prender o cabelo e franjas e lavar a minha carinha. Com este produto aqui que vocês estão a ver que é o 3 em 1 da Garnier Puractive, eu faço a esfoliação, limpeza diária e máscara na minha pele. A máscara eu utilizo cerca de uma vez por semana, é o que eu acho adequado para mim e é preciso só deixar ficar 3 minutos e garanto-vos que a vossa pele vai ficar tão limpa, sem pontos negros e tão melhor que vale mesmo a pena experimentar. E todos os dias como limpeza diária e esfoliante. É muito fácil, só tenho que aplicar o produto pela cara. Eu normalmente não deixo esperar tempo nenhum, limpo simplesmente logo a seguir a aplicar e noto também imensa diferença na cara. Eu tenho a pele normal e não oleosa e mesmo assim acho que é um produto ótimo para mim porque me tira todos os meus imensos pontos negros do nariz. Depois vou para o banhinho, isto é essencial no meu dia, ajuda-me imenso a acordar. E depois do banho e de me vestir, vou beber um copinho de água para o meu quarto. E a começar a minha maquilhagem, começo por refrescar a cara com água termal, aplico base e um primer iluminador para deixar a cara assim com um ar mais de saúde porque eu estou bem branquinha. em seguida, aplico um pózinho pela cara toda para selar a maquilhagem. um lip tint nas bochechas para dar assim um ar mais de saúde e uma corzinha à cara. e um iluminador líquido, eu acho que dá um efeito lindo, 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 torna a cara com um ar mais saudável, fica mesmo espetacular, eu adoro. E aplico assim em imensas zonas da cara. E por último, o rímel, para abrir o olhar, para dar um ar mais acordado, mais de saúde. Em seguida, vou para o meu pequeno almoço. costumo sempre beber um suminho de laranja ou comer papinhas de fruta. E o acompanhamento varia imenso. Há dias em que eu como fruta, há dias em que eu como cereais, outros em que como pão. Neste dia, eu bebi um sumo de laranja e comi um pacote de bolachas que eu tinha aqui porque honestamente já estava um bocadinho atrasada. E depois fui levar a minha cadela à rua. Eu costumo levar sempre os meus cães, mas neste dia o meu cão estava com preguiça, então levei só o Gucci. E este momento, muitas vezes, sabe mesmo bem porque me ajuda a acordar e a relaxar um pouco. Volto para a casa de banho, lavo os dentinhos para manter o hálito fresco e maravilhoso. Faço a minha caminha para deixar assim tudo arrumadinho e limpinho. Perfumo todo o meu quarto, isto faz imensa diferença, eu adoro. E perfumo a mim também, para ficar a cheirar bem o dia todo. Em seguida, preparo os meus livros e depois de pegar neles, vou para a escolinha finalmente. No carro, eu costumo pôr este lip tint e fico com ele uma boa parte do dia e eu adoro, fica maravilhoso. Ponho também os óculos porque sou cegueta e ponho uma música para começar o dia com boa energia. Quando chego a casa, costumo sempre aquecer a minha sopinha e comer o meu almoço, que eu tento sempre que seja o mais saudável possível. Neste dia, eu estava a almoçar com a minha mãe e comemos assim uma massinha com camarões, morangos. E estamos a ver esta série muito gira. Depois do almoço, passado um bocadinho, eu vou para o escritório, vista alguma coisa quentinha e fico prontinha para estudar. E eu não vou mentir, eu não estudo todos os dias, mas sempre que estudo, estudo com música, com os meus óculos e tento estudar o melhor e mais eficiente possível. Adoro fazer flashcards, que são estas coisinhas aqui, e lê-los depois. Gosto imenso de ver também o pôr do sol e de comer fora. Neste dia, eu tive a sorte de comer fora. E ao jantar, comi com a minha família, super bom, super saudável. Estamos agora nessa vibe aqui em casa. Depois do jantar, volto para a casa de banho, prendo o meu cabelo e vou continuar a minha parte de rotina de pele. Limpo sempre a cara com desmaquilhante para tirar toda a maquilhagem. Isto é super, super importante e olhem a sujidade que fica. Lavo os meus dentinhos e mudo para pijama, super confortável e super fofinho. Polio sempre os meus lábios para tirar as peles secas. Aplico creme na minha cara. E aplico um bom batom hidratante para a minha boquinha. Depois gosto sempre de ler, é uma parte da minha rotina que me faz mesmo muito, muito bem. E este livro é espetacular. Acendo também umas velinhas e gosto de fazer meditação. Esta era própria para dormir e isto faz-me mesmo, mesmo bem. Para pessoas que têm ansiedade, que são estressadas. Isto é espetacular. E até mesmo para quem não tem, ajuda a tornar as pessoas ainda mais calmas. A conhecerem-se melhor, a serem mais tranquilas. Mais eficientes. E antes de dormir isto sabe mesmo bem. Apaga as velas, apaga as luzes e boa noite. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espérate. Arthur Davis.